E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a terceira revolução industrial, que se inicia basicamente no século XX. Tranquilo? Atualmente, nessa terceira fase que nós vivemos, as fábricas vêm utilizando cada vez mais a informática e a robótica na produção, o que nós chamamos de automação da produção. Com isso você tem uma diminuição da mão de obra na fábrica. Os trabalhadores estão cada vez mais reduzidos dentro de uma fábrica, já que você tem o uso crescente da robótica. Esses trabalhadores estão indo cada vez mais para o terceiro setor da economia, que é o setor da prestação de serviços e comércio. É muito comum de você ver, e lembra sempre disso, algumas empresas oferecerem ou dar cursos para os seus funcionários para aperfeiçoar a mão de obra desse trabalhador. Hoje, as fábricas, as indústrias, elas estão exigindo uma maior qualificação do trabalhador para que esse trabalhador tenha uma mão de obra multifuncional, consiga realizar diferentes funções dentro de uma fábrica, bem diferente da fase anterior, da segunda revolução industrial. Tranquilo? Nas fontes energéticas, nós temos cada vez mais o uso das fontes alternativas ao petróleo, como, por exemplo, a energia solar, energia nuclear, energia eólica. Tranquilo? E hoje, a produção tem cada vez mais como característica básica uma desconcentração da produção, tá? Cada vez mais as fábricas vêm se espalhando pelo mundo. A produção não está concentrada basicamente em um país. A produção está espalhada. Desconcentração industrial, porque você busca sempre o lucro. Se em um determinado país o salário é mais baixo, você consegue explorar mais o trabalhador pagando menos, a fábrica vai utilizar esse trabalhador de outro país como mão de obra. Por isso, a produção está cada vez mais desconcentrada. Chama a atenção aqui, ó, para esse modelo de produção, produção toyotista. Na produção toyotista, você tem uma produção flexível. Você produz de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Para não acontecer o mesmo problema que o Fordismo, onde você tem uma produção em série e acabou criando um grande estoque. Tranquilo? Na produção flexível, você produz de acordo com a necessidade em um tempo bem menor. A qualidade acaba melhorando, tá? E lembra sempre dessa diferença entre Fordismo e Toyotismo. Tranquilo? Galera, até o próximo. Beijos!